Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês meus amores? Hoje é sexta-feira, mais uma dica de beleza e vocês perceberam que um lado está diferente do outro, né gente? Muitas pessoas me perguntam como eu faço meu delineado, como geralmente ele fica certinho, quais são as minhas dicas, quais são os meus truques. Então em dois anos de carnaval eu nunca trouxe um vídeo aqui pra vocês a respeito desse tema. Então hoje eu quero ensinar aquilo que eu faço, não quer dizer que está certo ou quer dizer que é melhor do que o outro, enfim. Então vamos comigo e se você ainda não é inscrita no canal, já aproveita e se inscreve, já ativa o sininho também pra você receber todas as notificações. Lembrando que segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal e sempre com um tema maravilhoso e que vocês me pedem. Aliás, comenta aqui embaixo também quais são os próximos vídeos que vocês querem assistir, que com certeza eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Bora lá e vamos saber como que eu faço esse delineado perfeito. Eu vou começar primeiro mostrando os três tipos de delineador que tem, tá? Pelo menos que eu tenho aqui. Esse daqui é o delineador em gel da Mary Kay, ele vem geralmente nesses potinhos, ó, e ele é em gel mesmo. No entanto, eu aprendi a fazer com ele, foi ótimo e eu usava esse pincelzinho aqui, ó, bem fininho, ó, que era fácil na hora da precisão. Quando gruda na pele, assim, fica e não fica aquela coisa assim carimbando, sabe, na parte de cima. O mais antiguinho, esse daqui é da Vult, delineador líquido. É o mais antiguinho, geralmente você dá aquela chacoalhada e ele tem também uma ponta bem fininha, ó. Não é tão fina quanto o próximo que eu vou mostrar pra vocês, mas ele é muito bom, esse daqui da Vult, por exemplo, porque ele tem uma pigmentação maravilhosa, ele é ótimo. E tem esse daqui também, que ele é da Vult, ó, ele é em caneta. Olha que pontinha fina que ele tem. Ele é maravilhoso você conseguir desenhar, sabe, com precisão. Geralmente eu começo com o de caneta, porque o de caneta na hora de fazer o rabinho, ele te deixa mais levinho, sabe, ele não pigmenta tanto. Porém, se você usar só o de caneta, você vai perceber que o seu delineado vai ficar manchado. Ou eu passo esse daqui, que é o líquido, por cima do de caneta, então eu até vou mostrar pra vocês como que é o meu processo. Ou então eu uso só o de em gel, com aquele pincelzinho bem fininho. Dá pra você usar também com aqueles pincéis de pintura mesmo, sabe, não precisa necessariamente ser de maquiagem. Então vamos começar com o delineador. Primeira coisa, ó, dá uma chacoalhadinha assim, porque ele tem que ir pra pontinha. Você vai ver que quando você coloca pressão, ó, tá vendo? Que ele faz uma super pigmentação, principalmente quando você coloca ele deitado. Então o rabinho, geralmente a gente vai só com a pontinha, ó. E aí, é claro que tá saindo bem tortinho, né, gente, porque eu não tô conseguindo ver. E aí você vem aqui, ó, com uma leve, leve pra você poder fazer o rabinho. Ou seja, o início você vai com ele deitadinho, e o final você vai com ele em pézinho. Eu acabo deixando sempre um espelhinho aqui, ó, tá vendo o espelhinho? Ele está pra baixo. Eu vou automaticamente dar aquela levantadinha no olhar, porque é mais fácil que a pálpebra vai ficar mais retinha. Esse negócio de puxar aqui, amiga, vai dar errado, vai dar zica. Deixa a pálpebra normal, do jeito que ela é naturalmente, pra você poder desenhar. E eu vou começar desenhando do centro para a lateral. Então eu venho com ele deitado aqui, ó, e vou começar, ó, a carimbar, ó, tá vendo? Começa com ele sempre mais fininho, porque se você precisar engrossar, é mais fácil depois. Se você começar com ele muito grosso, não dá certo. E tá vendo que com ele deitado assim, é até mais fácil você pegar um tamanho maior. Os dois lados estão aproximadamente quase do mesmo tamanho, mas depois eu vou dar aquela engrossada. E onde que eu preciso começar o meu rabinho? Tá vendo essa distância da parte de cima, da parte de baixo? Ou tá vendo que a gente tem um buraquinho, né? Eu geralmente começo desse meio, porque se eu começar dos cílios de baixo, aqui, ó, tá vendo? Se eu começar dos cílios de baixo, o meu gatinho vai ficar muito embaixo. E eu não gosto, eu gosto quando ele dá aquela leve subidinha, sabe? Eu vou com a minha mão assim, desta maneira, pra eu poder subir. Então lembrando que eu vou do meio e vou subir em direção à minha sobrancelha, tá? Essa parte eu posso até dar uma leve puxadinha, ó. Tá vendo que ele fica muito leve, muito leve mesmo. Essa é a ideia. E aí, de onde eu venho pra poder unir o rabinho com o centro do meu olho? Eu vou vim da metade. Essa caneta, ela é bem, assim, fraquinha. Ela não é realmente pra deixar aquele denhado perfeito. Então o que eu faço? Pego meu delineador em líquido. E agora sim, eu vou começar a deixar ela com uma cara melhor, sabe? Mais bonitinha. Você não pode nunca colocar força na sua mão. Sempre a mão tem que ser bem leve, bem leve. Esse é o segredo de fazer um delineado perfeito. Aí, se você perceber que a parte de baixo aqui ficou mais, né, um desenhado assim, meio subindo a montanha, o que a gente vai fazer? Vai usar o corretivo depois só pra desenhar e ficar bem, assim, retinho essa parte. Aí, eu quero ensinar um truque pra vocês. Tá vendo que esse lado aqui, ó, fez uma ondinha em cima? Vem aqui, ó, com a babinha. Eu sei que é nojenta. Só vem em cima, ó, e passa pra baixo, ó. Você só vai tirar o pedacinho que subiu. E depois vem com o delineador e de novo, e vai fazendo. O final aqui, ó, tá vendo que ele ficou também grossinho? Então, o que que a gente faz? A mesma coisa. Vem com a babinha. Você pode tirar com a babinha, pode tirar até com demaquilante. Eu prefiro com a baba, porque ele não vai fazer aquela melecona, sabe? Eu venho aqui, ó, tiro bem o finalzinho. Olha só que diferença que eu já fiz. Vou arrumar aqui, ó, o cantinho. Agora ficou bom, olha. Aí, você pode pegar o corretivo ou sua própria base só pra dar retocada nesse finalzinho que a gente tirou, ó. Termino passando um lapisinho bege, esse daqui é da Vult, na minha linha d'água. E na parte de baixo, eu venho com um lápis assim, ó, com um pincel chanfrado. E vou passar a mesma cor que eu passei em cima aqui na linha embaixo. Você vai criando e vai realmente mostrando um lado igual ao outro. Delineado, você tem que fazer com calma. Não adianta você ter, sei lá, tipo, cinco minutos pra se arrumar e vai fazer um delineado. Claro que você pode colocar um durex. Claro que você pode colocar até mesmo um cartãozinho pra eles irem quase na mesma direção. Mas o delineado é você ter calma pra fazer, porque ele realmente é uma arte, sabe? O negócio aqui é ter paciência e você entender que o delineado é treinou. Não tem como. Você precisa se entreinar. E então é isso, bonitas e bonitos. Eu espero que tenha ajudado vocês aí essas dicas do que usar, do que é melhor usar. Você pode até selar, passando por cima também, uma sombrinha preta. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. De repente você tem dúvida aí a respeito do seu olho, seu tipo de olho. Lembrando que quanto mais fininho ser sua pálpebra é caída, se seu olho é mais fundinho, é melhor então você fazer um pouco mais fino, não fazer o delineado muito grosso. A ideia é sempre você fazer o delineado com o fundinho da sua pálpebra, tá? Então se você cobrir tudo, vai ficar muito dark. Mas a ideia é você conseguir usar, ó, e conseguir ver um pedacinho da sua pálpebra pra ficar bem harmonioso e não ficar uma coisa muito carregada, tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com essas dicas. Se você gostou, não esquece de dar aquele gostosinho. E comenta aqui embaixo também quais são os outros vídeos, tá certo? Que Deus abençoe muito vocês e até o próximo vídeo.